Como é que aceita? Falar do racismo é uma coisa muito... É muito f***, porque... Se você entra no shopping, no Cidade Jardim, quantos negros estão fazendo compras? Aí você olha dentro das lojas, no Cidade Jardim, quantos negros trabalham? Então, espera um pouquinho. Qual a oportunidade que o mundo dá pros negros, né? Nós estamos aqui dentro da sala, não tem um negro. E a gente não enxerga isso, sacou? Porque isso parece uma coisa natural e não é natural. Nós temos um país racista. O mundo é racista. As pessoas são racistas. Hoje eles estão brigando muito por isso, que eu acho muito legal. Milhares de pessoas se reuniram no local onde George Floyd foi morto. Maiores marchas ocorreram em Munique e na capital, Berlim. Na França, mesmo com o apelo das autoridades, manifestantes reuniram em frente ao parlamento. Torcidas dos principais clubes de São Paulo começaram um ato por volta do meio-dia em frente ao máximo. Eu já conversei com o Júlio César, que foi um dos caras mais maravilhosos que eu conheci no mundo. Ele já sofreu racismo, o Bernard já sofreu racismo, o Richardson sofre do racismo. Todos os negros sofrem racismo. No esporte, onde o negro domina várias categorias, o negro não é protagonista. Ele não está na direção. Se ele não for atleta, na direção ele... Como você falou aí, não tem ninguém. Eu acreditava até que no Brasil, né? Que o racismo era uma coisa velada. Mas depois, pensando bem com todos esses problemas que a morte do George Floyd trouxe à tona de novo, é que o racismo não é velado, não. Ele é muito claro. Mas no futebol, especificamente falando de quando eu joguei, eu nunca enxerguei o Dama Ezequiel, eu nunca enxerguei o Paulo Sérgio, eu nunca enxerguei o Viola diferente de mim. Eu nunca dentro do meu coração eu enxerguei isso. As oportunidades para os negros são tão filha da... que se você pegar um negro, por exemplo, se ele for no supermercado ou furtar ou roubar alguma coisa, ele não tem como reagir. Ele já é preso. Se for um branco, é diferente. Se você for nos presídios que eu já fui jogar bola, 95% são negros. Não é possível que só tenha ladrão preto, negro, amarelo. Não é possível que não tenha branco, velho. E aí eu fui entender que o futebol me trouxe uma coisa muito legal de não ser racista. Porque ele me ensinou muitas coisas que hoje a gente não vê. Eu estava um dia com o Kleber, meu vizinho, que ele mora no mesmo condomínio que eu. E aí um amigo meu, um amigo não, conhecido meu, me chamou para ir no churrasco, na casa dele, porque tinha alguns corinthianos. Quando eu cheguei, sentei, não sei o quê, né? O Kleber comigo. O cara que estava lá falou assim, olha a sua segurança, Neto. Eu falei, só porque ele é preto, velho. O que ele falou para você que era minha segurança? Você acha que eu sou homem de andar com segurança, velho? Ele falou, não. Eu falei, não, c****. Você está sendo racista. Porque ele mora aqui. Você acha que ele é preto, ele não pode morar aqui. Só por causa disso, o cara ficou constrangido comigo. E eu quis mostrar para ele um erro que ele cometeu. E aí, cara, eu tive o entendimento que a gente tem que mudar esse tipo de comportamento. E aí, como que a gente faz? Com os nossos filhos. Os nossos filhos não podem fazer aquilo que nós fizemos no passado. E talvez aí o mundo possa melhorar. O Pelé foi fundamental para mim. Não sei se para você é a mesma coisa. Mas, cara, a única coisa que eu tinha orgulho do Brasil era o fato de que o melhor jogador do mundo era um cara preto. E aquela imagem do Pelé, cara, com a mão para cima, assim, com aquele 10 nas costas, aquela camisa branca. Isso aí foi o nome da vida, cara. Será que é permitido para um preto subir tão alto igual o Pelé subiu, né? Parece que o Brasil, às vezes, não perdoa também, né? Para vocês terem ideia, só no Atlântico foram 2 milhões de negros que morreram vindo por aqui. Sabe como que eles morriam? De fome. Eles morreram de frio, né? E aí eles jogavam os corpos que ficou até, para quem não sabe, ficou a linha dos tubarões. Porque os tubarões já sabiam que ali ia ter gente durante esse tempo todo, com o tráfico da África para cá, né? Para todos os lugares. Tchau. 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 Tchau.